Minha intenção era ficar em casa, mas sem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada, eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando E faz ela que essa vem a verdade Menor teteu você tem quantos anos Eu te falei que tenho pouca idade Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais 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 Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Minha atenção era ficar em casa Mas sem uma novinha me chamando Mas sem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando E faz ela quer saber a verdade E faz ela quer saber a verdade Menor teteu você tem quatro anos Eu te falei que tenho pouca idade Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando E ai, legenda funk, original